Muito bem, caramba! Caramba, professor, tem muita informação e a aula sempre voltada somente para o preparo do solo, somente cada característica. Foi uma aula geral, porque, professor, depende da variedade. Quando nós falamos sobre o preparo do solo para a implantação do bananal, isso vai ter as suas alterações dependendo da variedade que você vai utilizar. E outra, essas adaptações podem ser intercaladas. Você pode ter duas variedades no mesmo espaço, só que a manutenção do solo vai requerer uma demanda de mão de obra. Então, vamos fazer agora, pessoal, vamos rever os principais tratos culturais que devemos preparar. O solo, o solo de primeira viagem, vamos dizer assim. Nunca foi trabalhado nenhuma cultura naquele solo e também para solos que a gente vai fazer a reposição. não. Mas aí sempre tem que fazer na análise do solo. Informar se teve outra cultura lá e também se teve incidência de alguma doença. Aí para você selecionar a variedade que tem uma tolerância ou que seja resistente. Tá bom? na tela, diretor. 50.2. Cultura da banana parte 3. Nós falamos de uma introdução para resgatar o que foi falado ali na aula anterior. E aí, manejo do solo e preparo do solo. Por quê? Qual é a diferença, professor? É quando você vai fazer atividades em um solo que não é trabalhado, nunca foi cultivado nada ou quando você só vai fazer um reparo. Você vai fazer uma substituição. Isso pode ser de forma mecânica ou isso pode ser de forma manual. Claro que tem aí as suas vantagens e desvantagens. Então, vamos ver cada etapa, professor. Olha só, pessoal, o que nós vimos aí. Para que você realize esse processo, o que é um preparo do solo? Nós colocamos em evidência aí, ó. Primeiramente, pra mim, diretor, qual foi a evidência que nós colocamos? O que é um solo primário? É um solo que nunca foi cultivado nada. Então, eu tenho que saber uma informação dele. Qual é a informação? Se ele nunca foi preparado, eu tenho que saber a estrutura física desse solo. Fisico-química. O que é estrutura fisico-química, professor? Eu tenho que saber se esse solo é arenoso, agiloso, agilo-arenoso, agilo-agiloso. Qual é a importância disso? Pra ter certeza que esse solo tem uma capacidade de retenção de umidade. Se esse solo está muito compacto. Por quê, professor? Se ele estiver compacto, eu tenho que fazer uma gradagem ou uma aragem ou destorroamento para que ocorra o quê? O desenvolvimento do sistema radicular de forma que mantenha a banana em pé, mesmo que dê lá uma ventania, e possibilite que essas raízes que vão sair do rizoma absorvam os nutrientes. Logo, esse solo não pode estar o quê? Compacto. Há uma necessidade de fazer uma aração e uma escarificação. Só que aí essa escarificação tem uma profundidade. Profundidade que pode ficar em torno de 50 a 70 centímetros, pode aumentar ou diminuir dependendo desse percentual de compactação. É esse solo que nós não temos nenhuma informação quando ele é um solo dito primário. Muito importante romper essas camadas compactas e promover esse processo de aeração que é feito pelo material orgânico que vai ser incorporado. Lembra? Ou ele vai ser incorporado em linhas ou ele vai ser incorporado em covas. Você pode fazer por linhas ou por covas. Se for realizar calagem ou a gessagem, calagem vai fazer com que ocorra uma formulação do pH, uma correção do pH. A banana, nós vimos que tem um pH ideal para a sua produção, mas tem uma variação de pH dependendo do quê? Da cultivar que você vai colocar. E tem um cálculo que a gente faz se você quiser colocar o quê? Consórcio. São variedades diferentes que vão emitir a penca em épocas diferentes. Tem necessidade de nutrientes diferentes. Se não for a calagem, correção do pH do solo, é a gessagem que vai evitar a concentração de alumínio que impede que os micro-organismos disponibilizem os nutrientes. E na fase que a banana tem a necessidade de absorver determinados nutrientes para a emissão do cacho, para realizar a fotossíntese, não fique com déficit de nutrientes. E aí pode ocorrer um ataque de uma doença ou de uma praga que está no solo e ela tem que ter uma determinada tolerância. Para ela expressar essa característica, ela tem que estar saudável. Então, tomar muito cuidado em relação a esse processo. O que quer dizer aí a retenção de solo? A retenção da água do solo, que o solo tem essa capacidade de manter essa umidade relativa. E isso, pessoal, é quando a gente coloca aí uma cobertura que favorece o quê? Evitar que a erva zaninha se desenvolva durante entrelinhas do bananal, para não ter competição de nutrientes e de disponibilidade de água. E também evita compactação, porque você não vai precisar utilizar tratores pesados para fazer o processo de limpeza. Outra coisa também, tomar cuidado com restos culturais que é feito nessa incorporação. Então, ou você vai usar estercos advindos de processo de compostagem por matéria-prima vegetal ou animal, que passaram por esse processo e não deixaram nenhum patógeno vivo ou que não tenha aí uma doença que possa, após incorporação, propiciar. Então, todo esse processo, essa dinâmica que é realizada no preparo do solo, fica aí 30 dias, no mínimo, descansando antes de você introduzir a variedade, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Para finalizar aqui, só em um slide, já falei várias coisas, mas só para que a gente observe aqui, ó. Nós temos, também falamos sobre a distribuição de uma área, realizamos aí um cálculo para uma área de 36 metros quadrados dentro de quê, professor? De 10 mil metros quadrados que é um hectare. A necessidade vai depender do quê? Do que o análise do solo falar da aplicação da quantidade de calcários. Para uma área dessa, fica em torno de 10,8 quilos. E, finalizando, nós falamos que essa incorporação pode ser manual ou ela pode ser mecanizada. Mas, salientamos a curva, a declividade da área. Se tiver uma declividade acima de 8%, tomar cuidado e realizar curvas de níveis. Isso é essencial para essa manutenção da nossa área, tá bom? Para mim, diretor, meus queridos, agora eu vou deixar vocês aí com as atividades e daqui a pouco eu te volto para a gente realizar as correções, tá bom? Boa atividade. E aí, como é que foram as atividades? Ei, tudo aberto, não é isso? Então vai ser muito bom. Agora vamos realizar as correções dessas atividades. Como é que nós vamos proceder, professor? Olha, lá desde o primeiro ano a gente fala para vocês. Vamos colocar a pergunta, vamos ler a pergunta e quando eu colocar a resposta, eu vou fazer alguns comentários da resposta. E durante essa resposta comentada, você vai perceber que eu posso ter usado umas palavras e você escreveu com as suas próprias palavras, mas significa a mesma coisa. Então não está errado. Não precisa estar com as mesmas palavras, mas tem que corresponder com o que nós perguntamos. Uma coisa principal, muitas vezes, o estudante descreve um termo técnico. Aí ele não colocou o conceito ou o termo técnico. Nesse momento, a gente pede para você sublinhar o significado desse termo técnico que você não colocou e entre parênteses você insere ali o termo técnico. Isso cria uma familiarização com a palavra e dá um auxílio na hora que a gente for fazer as nossas avaliações, tá bom? Então, qualquer dúvida que surja, aí o professor presencial manda para a gente, a gente volta lá na lâmina onde fala sobre o assunto, eu posso fazer isso na hora da correção para falar, ah tá, agora eu entendi, para a gente verificar como é que estão sendo essas respostas, tá bom? Vamos lá, meu diretor, na tela. Primeira questão, antes de iniciar o plantio, é primordial o planejamento correspondente ao preparo do solo para receber a cultura. É verdade. Descreva quais são os procedimentos, objetivos e vantagens. Então, olha pessoal, tem que descrever os procedimentos, objetivos e vantagens que esta prática ou manejo é essencial. Então tá aqui pessoal. O preparo do solo deve envolver aração ou escarificação com o quê? Com o objetivo principal de remover a camada compactada. Isso vai aumentar... Não, calma aí. Isso... Apaga aqui, isso que é outra coisa. Isso... Em verde. Isso vai aumentar a retenção da água no solo, além de promover controle de pragas aninhas e incorporação de retos tratos culturais. Para mim, meu diretor, meus queridos, aqui nós observamos três situações. Uma, manter essa aeração. Aeração vai promover o quê? Vai promover que ocorra aí a distribuição desses nutrientes. Essa escarificação não vai permitir que os grãos, os torrões não fiquem uniformes. Quer dizer, fiquem uniformes. Isso vai auxiliar no processo de desenvolvimento do sistema radicular. Estamos tratando de uma muda. Uma muda, tá? De banana que só tem lá o rizoma. E aí, todo esse procedimento de disponibilidade de água, de aeração, que os micro-organismos vão fazer aí a decomposição daquela matéria orgânica que ficou 30 dias descansando para não queimar a coifa. Vai favorecer o desenvolvimento rápido. Porque quanto mais rápido a planta se desenvolve, melhor ela vai se encorpando e não vai permitir que ocorra o quê? Fragmentação e possibilitando que ela fique aí em tolerância com alguma praga ou doença oportunista, tá bom? Vamos para a próxima? Questão de número 2. No preparo do solo, a aração, gradagem, calagem, gessagem e etc, significa outros procedimentos realizados nos tratos culturais do solo, são procedimentos que devem estar de acordo com o fator determinante. Descreva quais são os fatores que a prática mencionada deve levar em consideração. Aqui, pessoal, deve ser de acordo com o quê? Resultado da análise do solo. Realizar calagem e gessagem seguindo de orientações técnicas pelo menos 30 dias. Pra mim, diretor, pessoal, quando a gente fala fator determinante, quem vai dizer o quanto essa aração é uma? São duas? Tem que fazer subsolagem? Quanto de calagem? Quantos quilos dentro de um hectare de gessagem? A profundidade que eu tenho que fazer a tombagem, remover esse solo. A glanulometria desse solo. Quem vai me falar isso? Análise de solo. Os resultados da análise de solo. Lembra? A profundidade tem que estar em torno de 50, 70 centímetros de profundidade. Professor, algumas falam 55, 65. Isso é quando aquele solo está compactado. Se tiver muito alumínio, isso vai depender da quantidade de gesso que eu vou ter que colocar para neutralizar esse mineral que vai impedir com que ocorra a disponibilidade de nutrientes. Então, sempre temos que ficar atentos ao quê? A análise do solo, que é a análise do solo que vai falar Olha, esse solo está faltando tanto de matéria orgânica que vai corresponder com a cultivar que você quer inserir. E aí tem que fazer a incorporação dessa matéria orgânica. E outra, não só a matéria orgânica, o solo é muito arenoso. Como é que eu faço para esse solo ter as características essenciais para a minha matéria orgânica? E, ó, ter tempo de 30 dias para ficar em descanso antes de fazer o quê? O transplante. Tudo bem? Vamos para a próxima? Terceira questão. O processo de distribuição de calcário ou gesso devemos ficar atentos aos procedimentos de aração. Para a cultura da banana, o preparo do solo. Para a cultura da banana, o preparo do solo, qual é a... Meu Deus, o que é isso? Para a cultura da banana, qual é a recomendação? Vamos fazer aqui uma correção ao vivo? Vem para mim, meu diretor. Ó, pessoal. Para a cultura da banana... Então a gente apaga tudo isso aqui. Apaga isso aqui, ó. Qual é a recomendação em áreas compactadas? Tá uma escrita estranha, né? Mas vamos aqui, ó. Para a cultura da banana... Ah, esquece isso aqui. Tu dica, ó, cara. Qual é a recomendação nas áreas compactadas? Acho que agora deu mais sentido. Vamos para a resposta? Aumenta a tela, meu diretor. Aí. A eração deve ser feita a uma profundidade mínima de 20 centímetros. Então, toda vez que a gente vai fazer o quê? Incorporação de calcário, o que a gente recomenda? O mínimo é 25 centímetros. Lembra? Mas em solos muito compactados, a gente faz o que a gente chama de subsolagem. E tem aí, ó, de 50 a 70 centímetros antes da aração. Para mim, meu diretor, meus queridos, aqui, ó. Tem que fazer distribuição de calcário ou gesso. O mínimo, o mínimo é 20 centímetros. Mas como é que eu vou saber se eu vou usar esse mínimo ou se eu não vou usar esse mínimo? A análise do solo vai falar o quão aquele teu solo é compactado. Se ele não for, se ele não estiver na área de compactação crítica, você usa a profundidade mínima de 20. Se ele entrar em um fator de compactação crítica, faz uma subsolagem, tá bom? De 50 a 70 centímetros. Isso antes da aração. E lembra que tudo isso tem que ficar em torno aí de 30 dias. Nós vamos fazer um cálculo nas próximas aulas para verificar. Olha, um exemplo. Se o teu solo tem esse nível de compactação, todo o processo é feito para ter um descanso, tá bom? De 30 dias para a recomendação do transplante do rizoma para o local definitivo, ok? Na tela, meu diretor, nossa última questão. Referente ao procedimento específico da gradagem, qual o seu objetivo? Objetivo, importância e atenção quando a gente realiza esse procedimento? A gradagem visa destorroar e nivelar o solo para a incorporação do calcário, melhora as características da planta, quer dizer, processo de disponibilidade de nutrientes em terrenos com declividade acima de 8%. A gradagem deve ser executada em curva de nível, ou terraceamento, ou terraço. Para mim, diretor, todo esse processo aqui, pessoal, quem vai dizer também, é o procedimento lá da análise do solo. Eu achei que essa era a nossa última, temos mais uma. Ó, descreva a importância de realizar o cálculo de distribuição do calcário ou a gradagem, seja ela mecânica ou não. Pode aumentar aí, meu diretor, a tela para mim, por favor. O procedimento de distribuição dos insumos para a correção e manutenção do solo a ser realizado manualmente ou mecânico, é de suma importância para que as práticas sejam realizadas em etapas garantindo proporcionalmente o tempo de incorporação. realizamos o cálculo de acordo com o tipo fileiras, duplas e simples, bem como garantir que o insumo seja proporcionalizado na área de cultivo. para mim, meu diretor. Meus queridos, finalizamos aqui a correção. Um abraço a todos. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.